E aí E aí Você se incomoda tanto com as minhas coisas Deixa as minhas coisas mostrar Continua, continua Tá lindo Tá lindo Teus um dada na chuva Música 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 Precisa dançar. Você começar a descobrir cada músculo, um músculo que você costuma não mexer. Atingir um limiar. Então a dança para mim, eu encaro como um grande desafio. Ser adentro dos seus limites e superar os seus limites. É a loucura que sai de dentro de você, para fora, para todos. Dança para mim é movimento. É o movimento que eu posso circular todo no corpo. Não sei a expressão e a... Ah! Só pela música. Dança é o movimento da alma. Eu nunca tinha feito, nunca dancei. Eu só ia mexer o esqueleto. Quando você quer, você consegue. E eu me sinto flutuando quando eu estou dançando. Uma forma de expressar seus sentimentos, de dentro para fora e de fora para dentro. A leitura da sociedade, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Me dá vontade de fazer aquilo que eu senti, que nós conhecemos, que pensamos através de um movimento. E a dança é muito legal. A dança é expressão, é arte. É um movimento que pode nos levar até Marte, ao mundo todo. Isso é dança. É um movimento onde a gente é a gente naquele momento. Eu estou sendo eu. Então, antes, eu estou depois, Música Só sozinho É o que vem de dentro Tem que tomar fora É o corpo que faz isso Corro que eu penso Tudo, tudo, tudo Isso tem que tomar fora Música Na oração que diz a terra A terra Quer Deus que a quem está o cuidado Pregue que a vida é emprestado Mistérios mil que desenterram Terra Quem não cuida de sequer terra Erra Que o alto rei pura famado Amado É quem lhe assiste ao desvelado Lado Da morte ao ar Não desaferra Aferra Quem do mundo é mortal Loucura A vontade de Deus sagrada Firmar-lhe a vida em atadura Ó voz zelosa Que dobrada Já sei que a flor da formosura Será no fim dessa jornada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Amém. 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 O violão respondeu Me espera, cavaquinho atacou Dobrado, quando a fita chegou Já era, veio sudo e bateu Tão forte que a cuica gemeu De medo e o pandeiro dançou Que sorte, fazer samba não é brinquedo O violão respondeu O violão respondeu Ora bate com a cabeça Antes que o mal cresça Antes que eu me aborreça Ora bate com a cabeça Ora bate com a cabeça Batem na porta da frente Corro na porta de trás Um homem perde a cabeça Sem saber bem o que faz Se tiver coragem venha Sombração que apareça Ora bate com a cabeça Ora bate com a cabeça Não é Quem é que está batendo aí Ora bate com a cabeça Antes que o mal cresça Antes que eu me aborreça Bora bate com a cabeça Bora bate com a cabeça E aí E aí Amém. 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 Amém.